Vou fazer uma sobremesa deliciosa. Vou começar aqui, gente, com um pouco de água. Colocando uma gelatina sem sabor. Quem quiser colocar, tá, gente? Quem quiser, não precisa colocar gelatina sem sabor, não. Mas eu quero ficar mais firminho ainda. 24 gramas, né? Tá curtinho. 24 gramas, tá, gente? 24, aí, ó. É 24 gramas, ó. Tá? Aí, gente, aí, se eu solver, eu já... Vou botar água bem quente, viu, gente? Pra se solver, bem quentinha mesmo. Agora, gente, no liquidificador, vou colocar... Onde é o que, produção? 250 de água morna. Tá bem morna aqui, viu? Coloca a adição de fumaça. E a gelatina. Aqui, eu vou colocar de limão. Ainda falta outra parte, tá, gente? Pra depois. Pra que endurecer. Pode ficar logo assim, gente. Deixa eu ter paciência, não. Pra ficar nenê-nenê-nenê. Tá abrindo as coisas devagar, não. Tá bom? Coloca aqui. Olha, gente, ficou lindo, ó. Verde. Agora, gente, eu vou colocar... Tá quente. Um pacote de suco tang, tá? De limão. Então, o que vocês quiserem. Tá o sabor. O melhor sim que é o tang, tá, gente? O tang foi outra produção. Que é bom. O midi. O midi e o tang, gente. São os melhores pra fazer sobremesa, viu? Bota aqui, gente. Três colheres de açúcar. Mas vai a gosto, tá bom? Bem, gente, o açúcar. Então, vou colocar só esse aqui. Porque... Tá me vendo se vai... Tá doce demais ou não. Não quero bem doce não, tá, gente? Gente, vou colocar uma caixa de creme de leite. A gelatina tem sabor. Mais uma caixa, entre as duas. A gente, o total é duas. Mais uma. Aí, gente. Bate os ingredientes. Bateu, gente. A minha forminha tá juntada com óleo, tá? Pra não grudar embaixo, entendeu? Eu vou passar mais um pouquinho. Fica mais. Fica bem. Tira que o fundo não ficou muito não, tá? Vocês pegam o guardanapo, gente. Ou o pincel. O guardanapo, o pincel e passa, tá? E agora só é despejar a sobremesa. Despeja, gente. Coloca na geladeira pra ficar durinha, tá? E a produção? Tô achando que vai dar demais. É, eu tô botar por cima aqui. Aqui é uma parte, tá, gente? A sobremesa. Faltar outra. Aqui agora eu coloco na geladeira. Fica até durinha, tá? Fica até durinha. 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 Aqui é a gelatina de sabor, gente. Agora eu vou colocar aqui. Tá bem, gente? Olha, ele dissolve todinho aí, ó. Ficou nada, tá vendo? Tem que ser bem quente mesmo. Tem que ser bem quente mesmo. Tem que ser um negocinho de morninho. Tem que ser fazer, botar o dedo é que eu faço e embola. Já tô falando porque eu já fiz e embolou. Gente, dá um tempinho para esfriar porque tá muito, muito quente, então não dá, né? Tem que esfriar para poder colocar a gente por cima daqui da outra, tá? Vamos espejar aqui depois de esfriar. Vamos espejar aqui, gente, a outra, tá? A cobertura. Produção, um limão lá, por favor. Um limão. Agora, gente, eles passam uma espátula. Vou passar isso aqui. Vou se esbagaçar, né? Assim para entrar para baixo, entendeu? Para dentro ali. Põe ela para laterais. Põe as laterais. Olha aí, a gente vai para laterais, entendeu? Agora eu passo a espátula e despejar. Foi? Essa é minha. Hum? Essa é minha. Espera aí. Pode passar, gente, com a faquinha. Só que eu não achei a faquinha, vai isso aqui meio. Peguei logo. Cadê? Ih, espegacei. Não gostou? Não gostou? Muito grosso. Pode passar. Por 11 horas, colocando. Essa pessoa não vai estar descendo. Posso que baixou. Olha, gente, olha. Olha, descendo, olha. Agora fica o que vai dar. Hum? Tá bom. Pausa. Aqui, limão, o quê? Taiti. 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 Tá bom. Taiti. 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 O meu Deus, o que você tem?